Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio dirá a Irene que não será avô dos netos de Aline. O fazendeiro procura Silvério para arrumar uma forma de sabotar a herança dos gêmeos, mas o advogado avisa que não há o que possa ser feito e que os filhos de Aline são herdeiros legítimos de Antônio. Fora de si com a notícia, o vilão vai até Aline e faz uma proposta em relação aos filhos, que deixa a moça com os cabelos em pé. Enquanto isso, Petra tem um pesadelo com o seu tio, que fez mal a ela no passado, e nem imagina que o homem já está dentro de sua casa novamente. O irmão de Irene invade o quarto de Petra e observa ela dormir. Ele tranca a porta para fazer escondido com Petra. Vai ser nesse momento que Hélio vai se revelar um herói. Ele invadirá a casa do Antônio, tentará abrir a porta do quarto da Petra e não conseguirá. O rapaz olha pelo buraco da fechadura e leva um susto. Que sem-vergonhice é essa? Hélio derruba a porta, salva a Petra e desmascara Dirceu na frente de todos. Hélio vai dar uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Antônio estiver conversando com Irene, ainda revoltado, e avisar que não será avô dos filhos de Aline. O fazendeiro explica o plano para a esposa e fala... Só quero dar um jeito de, depois de nascidos, afastar esses filhos da mãe deles, para eles nunca saberem de quem são netos. Irene conversa com Antônio e o aconselha. Você precisa dar um jeito de fazer isso por vias legais, Antônio. Precisa arrumar uma forma, dentro da lei, para impedir que esses filhos da viúva sejam seus herdeiros. Assim, no futuro, eles não vão poder tocar em nada do que... é nosso. Antônio pensa um pouco e fala... Você tem razão. Eu vou atrás do doutor Silvério, agora mesmo. Ele tem que me ajudar com isso. De repente, o telefone de Irene começa a tocar. A mulher atende e fala... Alô? Dirceu? Mas que surpresa! Então você já está chegando? Vai passar uns dias aqui? Irene fica feliz da vida ao telefone, encerra a chamada e avisa Antônio. O meu irmão Dirceu, aquele que não vem pra cá há uns 20 anos. Ele está vindo passar uns dias aqui com a gente. Já está chegando na cidade. Ainda revoltado, Antônio diz... Então você trate de recepcionar seu irmão e ajeitar um lugar pra ele dormir. Enquanto isso, eu vou atrás do Silvério pra gente resolver essa história o mais rápido possível. Antônio faz o que falou e vai atrás de seu advogado. Não demora muito até que eles se encontram e o fazendeiro explica a situação. Você já está sabendo que aquela viúva engravidou do Caio. E pra piorar, de gêmeos ainda. Eu sabia que ela iria aplicar esse golpe uma hora ou outra. Silvério pergunta... E o que o doutor Antônio deseja? O fazendeiro explica... Eu quero que você faça alguma coisa pra impedir que aquelas crianças e a mãe deles toquem na minha herança. Faça alguma liminar, não sei. Alegue que ela está tentando aplicar um golpe na minha família. Silvério questiona... O senhor está querendo que eu faça alguma coisa pra impedir que os seus netos recebam alguma parte da sua herança? É isso? Doutor Antônio, veja bem. Revoltado, Antônio o interrompe e fala... Netos não! Você não ouse chamar os filhos da viúva de meus netos? Me ouviu? Silvério diz... Tudo bem. Eu preciso te alertar. Não há o que possa ser feito, doutor Antônio. Essas crianças são suas legítimas herdeiras. Querendo ou não, elas também são la selva. Antônio não segura o ódio quando escuta aquilo. Dá as costas e vai embora enquanto fala... Não são mesmo. Se tem uma coisa que os filhos da viúva não são, é meus netos. Mas eu vou dar um jeito nisso agora e resolver essa história de uma vez por todas. Silvério percebe que o homem está fora de si e cheio de raiva, o vilão vai atrás de Aline. Instantes se passam até que ele chega na casa da moça e, assustada com a presença dele, Aline questiona... O que você está fazendo aqui? Vai embora da minha casa agora, antes que eu chame a polícia! Antônio a interrompe e fala... Não precisa chamar a polícia, eu vim porque eu tenho que tratar de um assunto do seu interesse. E também... dos seus filhos também. Aline pede para o vilão deixá-la em paz, mas Antônio a interrompe outra vez e fala... Trouxe uma proposta para você. É o seguinte... Você vai embora de Nova Primavera com essas crianças. Deixe as terras. Me deixe em paz. E antes de ir, assina um documento garantindo que nem você, nem nenhum desses filhos, volte aqui para atazanar a minha vida. Furiosa, Aline diz... Eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Isso daí já é demais. Antônio insiste... Aceite a minha proposta. Você sabe que ela é a melhor para todo mundo. Cínica, Aline o interrompe outra vez e fala... Nossa, que bela proposta. Mas não, obrigada. Eu não aceito. Agora sai daqui. Aline tenta fechar a porta, mas Antônio coloca o pé e a impede. A moça fica mais desesperada ainda. E de repente, Marino chega acompanhado de Lucinda e questiona... Eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui, Antônio La Selva? Irritado com a presença do delegado, Antônio responde... Eu vim para resolver um assunto com essa daí. Mas já estou indo embora. O homem vai embora revoltado e não imagina que um problema muito maior do que esse está vindo com tudo. Quando a madrugada chega, Petra aparece dormindo no seu quarto. Quando, de repente, a porta se abre lentamente e Dirceu entra. O homem encara a sobrinha dormindo e cochicha... Que pena que eu cheguei só agora à noite e não te peguei acordada. Petra, eu vim por causa de você. Petra continua dormindo. Dirceu passa um tempo de olho na moça e fala... Que mulher linda você se tornou, Petra. E esse perfume? Olhando de perto, eu vejo que você não mudou nada, Petra. Você continua a mesma menininha que eu conheci. Eu ainda não tinha me dado conta do tanto de saudade que eu estava de Nova Primavera. Dirceu... Você não deveria ter demorado tanto pra voltar. Agora é recuperar o tempo perdido. De repente, enquanto dorme, Petra começa a ter um pesadelo e se remexe na cama. Dirceu estranha o jeito dela e sai de dentro do quarto na ponta dos pés. Enquanto dorme, Petra tem um flashback de quando ela era mais nova e estava brincando na piscina. Até que um homem chega pelas costas dela. Petra se vira e reconhece que o homem é Dirceu. A moça acorda em choque com o pesadelo. Olha para todos os lados e fala ofegante... Eu me lembrei. Lembrei de tudo. Eu tenho certeza de que foi ele. Foi o Dirceu. Irmão da minha mãe. Petra continua em choque e não faz ideia de que Dirceu já está na casa do seu pai outra vez. Assim que o dia amanhece, a moça pula cedo da cama e diz a si mesma... Eu tenho que ir atrás da Marta agora mesmo. Preciso pedir a ajuda dela e contar que eu lembrei que foi o meu tio. O irmão da minha mãe que me fez mal no passado. Petra corre até Marta e faz a sessão de terapia com ela. Marta passa um tempo tentando acalmar Petra e fala... É um bom sinal você ter se lembrado desse homem, Petra. Significa que estamos começando a curar o trauma. Petra passa um tempo conversando com Marta. E quando volta para casa, toma um dos maiores sustos ao dar de cara com Dirceu parado na sua frente. Com os olhos arregalados, Petra começa a tremer de medo. Irene se aproxima dela e fala... Petra, veja só quem veio passar uns dias conosco. O tio Dirceu, o seu tio predileto. Lembra dele? Petra fica paralisada e nem consegue se mexer. Dirceu se aproxima para dar um abraço e fala com um jeito cínico. Petra, minha querida, que saudade eu senti de você. Petra continua assustada e gagueja. Vo... você aqui? Irene questiona. O que é isso, minha filha? Por que você está assim? Antônio chega na hora, cumprimenta Dirceu e pergunta... Por que a Petra está assim? Parece até que ela viu um fantasma. Petra não responde nada e sai andando. Antônio questiona... O que será que deu nela? Deixa pra lá. Irene, preciso falar com você. Irene vai com Antônio até outro canto e Dirceu se preocupa com a reação de Petra ao vê-lo. Sozinho com Irene, Antônio diz... Eu falei com a infeliz da viúva e ela não aceitou a proposta de se mandar daqui. Irene fala... Se não tem nenhum jeito de impedir que essas crianças sejam seus netos, então a gente precisa dar um fim nela, Antônio. O fazendeiro fala... Eu já tentei fazer isso diversas vezes, Irene. Só tenho o bobalhão do Ramiro pra fazer o serviço. Dirceu se aproxima deles na hora e fala... Desculpa, eu acabei escutando por trás da porta. Eu conheço um homem, um profissional que pode fazer o serviço pro Antônio, se ele quiser. Irene se surpreende com a fala do irmão. Antônio se interessa na mesma hora e fala... Agora eu gostei do que eu ouvi. Quem é esse homem que você conhece, Dirceu? Por acaso ele é de confiança? Dirceu responde... De total confiança. Mas ele vai cobrar pra fazer o serviço que o senhor mandar. Antônio fala... Não importa. Eu pago o quanto for preciso. Pra dar um fim nela. Pode mandar chamar esse homem que você conhece, Dirceu. Dirceu se afasta na mesma hora. Vai até um canto sozinho e faz uma ligação. Quando a pessoa do outro lado da linha atende, Dirceu explica todo o plano de acabar com a Aline. E fala... É metade seu e metade meu. Dirceu encerra a chamada. Vai até Antônio e avisa. O homem aceitou fazer o serviço. Ele pode acabar com ela hoje mesmo. Mas está pedindo o dobro do valor. Antônio avisa que aceita pagar. E autoriza o serviço. Enquanto isso, Petra chega desesperada em Hélio. E fala... Eu ainda estou muito magoada com você. Mas preciso da sua ajuda. Hélio se preocupa e pergunta... O que aconteceu, Petra? Por que você está assim? Petra responde... O homem que me fez mal no passado. Ele é meu tio. Irmão da minha mãe. Ele voltou. Hélio entra em choque quando escuta aquilo. Abraça Petra com força. E fala... Eu vou pegar esse cara, Petra. Vou me vingar por você. E fazer justiça. Petra continua chorando nos braços de Hélio. E passa um tempo junto com o rapaz. Momentos se passam. Até que Petra vai embora. E Dirceu a vê chegando. O homem a puxa para um canto e avisa... Hoje você não me escapa. Não se atreva a trancar a porta. Que eu quero relembrar os velhos tempos. Se você não deixar a porta aberta. Eu conto pra todo mundo. E digo que foi você a culpada. Petra chora mais ainda. Percebe que está sem saída. E fala... Tudo bem. Eu faço isso. Faço o que você está mandando. Hora se passam. E quando a madrugada chega... Dirceu entra no quarto de Petra. E a vê embaixo dos lençóis. O homem se aproxima dela com um sorriso no rosto. Enquanto fala... Você foi muito obediente, Petra. Deixou a porta aberta para mim. Eu vou ser muito carinhoso com você. Eu juro. Você vai até querer mais. Dirceu se aproxima mais ainda. E quando puxa o lençol... Dá de cara com Hélio. Revoltado... O rapaz vai pra cima de Dirceu... Enquanto fala... Peguei você! Dirceu começa a gritar desesperado... Enquanto Hélio o arrasta para a sala. O delegado marino aparece na hora e avisa... Dirceu, você está preso. Antônio e Irene aparecem. E confusa, a mulher pergunta... O que é isso? O que está acontecendo aqui? Petra chora e responde... Foi ele, mãe. Foi ele que fez mal para mim no passado. Ele tentou agora outra vez. Quando escuta aquilo... Antônio não segura sua raiva... E vai pra cima de Dirceu... Enquanto grita... Então foi você! Eu vou acabar com você! Irene também avança nele... Enquanto grita... Como você pôde fazer um negócio desses... Com a minha filha! Dirceu chora apavorado... Enquanto Marino o leva preso. Irene ajoelha os pés de Petra... E implora... Perdão por não ter conseguido te proteger, minha filha. Perdão! Antônio também pede desculpa... E os dois acalmam Petra. Quando a mocinha vai dormir... Antônio comenta... Pelo menos pra uma coisa... Esse Dirceu serviu. Arrumou alguém pra acabar com a viúva. Que deve tá chegando lá essas horas. Nesse momento... Um homem aparece tentando invadir a casa de Aline. Até que de repente... Caio acorda... E o pega no flagra. Caio dá uma lição no capanga. E ele confessa que foi chamado por Irene e Antônio. Caio e Aline vão com tudo até a fazenda La Selva. Irene e Antônio são acordados no meio da noite. E revoltado... Caio aponta o dedo na cara dela. E avisa... Você não vai ser avô dos gêmeos. Essa foi a última vez que o senhor tentou fazer algo contra Aline. Mais uma. E eu acabo com o senhor. E não tô nem aí que é o meu próprio pai. Antônio percebe que Caio não está para a brincadeira. Treme de medo. E começa a pedir perdão para os dois. Você acha que o Antônio e a Irene também deveriam ser presos? Por todas as maldades que já fizeram com a Aline? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.